Fala galera, aqui é o GH, e hoje com mais um vídeo de League of Legends, e dessa vez jogando de N, a menina boladona. Bom galera, pra quem não conhece a N, a passiva dela, a cada 4 skills que você soltar, qualquer uma, ela acumula, e no próximo 4 skill, qualquer skill que você tacar, ela dá um stun. E ela também tem o Q, que se você matar qualquer coisa com o Q de last hit, ela recupera o tempo de recarga e não gasta mana. O W, ela solta um foguinho pra frente, causando dano também. E o E, ela dá um escutinho aí de resistência mágica, ajuda bastante. A ult dela, ela solta um bichão, que é o ursinho dela, tá ligado? E esse urso, ele vai pegando fogo, correndo atrás dos caras, velho. É muito fácil jogar de N, mano, muito fácil, muito fácil. E esse urso, ele vai pegando fogo, correndo atrás dos caras, velho. E esse urso, ele vai pegando fogo, correndo atrás dos caras. E esse urso, ele vai pegando fogo, correndo atrás dos caras, velho. E esse urso, ele vai pegando fogo, correndo atrás dos caras, velho. E essa urso, ele vai pegando fogo, correndo atrás dos caras, velho. Ah, para velho Nossa, mano Nossa, mano Caralho, bicho demente, mano Que burro Caralho, bicho demente, mano Caralho, bicho demente, mano Caralho, bicho demente, mano Caralho, bicho demente, mano Ai que medo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ai caralho, gravou a tela. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouquinho grande, mas... É isso aí galera, vamos que vamos. Compartilha, dá aquele like bom aí, mano. E é isso aí, mano. Valeu galera, é nóis, até mais. Fui!